Essa receita incrível de bombom sabor chocolate proteico é a receita que eu vou te ensinar a fazer no vídeo que você está vendo agora. Esse é um bombom super prático de fazer, super fácil e é por isso que eu quis compartilhar a receita com você. Meu nome é Rony e sou um dos fundadores aqui do canal do Sr. Tanquinho, do site do Sr. Tanquinho e hoje trago mais uma receita que é baixa em carboidratos, low carb, cetogênica e que não vai atrapalhar os seus resultados de emagrecimento. Tendo dito isso, três recados rápidos antes da gente ver como é que se faz. Primeiro, segue a gente lá no Instagram se você gosta, quer saber mais sobre low carb, cetogênica, jejum ou mesmo receitas. A gente posta sobre isso diariamente, além de responder as dúvidas de nossos seguidores. Também, deixe seu like aqui no vídeo para o YouTube entender que você gosta do nosso conteúdo e te mostrar. E além disso, se inscreva no canal para receber todos os conteúdos que a gente solta semanalmente. Até o final do vídeo eu vou dando dicas adicionais sobre essa receita, por isso é interessante assistir tudo. Recados dados, vamos à receita. Para fazer o nosso bombom, proteico, sabor, uva e chocolate, a gente vai precisar do seguinte. Aqui eu tenho 75 gramas de chocolate 70% cacau ou 80% cacau. Você pode comprar uma barrinha no mercado ou você pode comprar esses daqui que tem online. Vou deixar um link na descrição se você quiser comprar esse daqui, a Granel Online. E temos aqui uma colher de sopa, uma colher de chá de óleo de coco, só para ajudar a derreter e dar textura. O que a gente vai fazer? A gente vai levar ao micro-ondas por cerca de 30, 60 segundos. Você pode deixar 30 segundos, mexer, deixar mais 30 se for o caso, mexer para derreter esse chocolate e misturar com óleo de coco. Já volto. Aqui está o nosso chocolate derretido, tá? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai espalhar um pouquinho em cada uma das forminhas de silicone, tá? Você pode usar essas forminhas tradicionais de cupcake ou pode usar uma forminha mais própria para fazer bombom de chocolate, tá? O importante é que vai funcionar em qualquer uma delas. E agora o que você vai precisar fazer é espalhar um pouquinho de chocolate embaixo e um pouquinho na lateral de cada uma dessas forminhas. Já venho mostrar como é que fica. Então olha aqui, fiz uma tampinha de chocolate embaixo de cada uma dessas forminhas, tá? E a gente vai levar elas à geladeira, ao freezer, por cerca de 30 minutos para endurecer um pouquinho, tá? E a gente guarda o restante do chocolate que sobrou para depois cobrir os nossos bombons, ok? Então já volto para mostrar os próximos passos. Agora que o chocolate já solidificou aqui nas forminhas, tá vendo? Cerca de 15 minutos no freezer já foram suficientes. Agora a gente vai precisar de um iogurte, aquela embalagem padrão de 170 gramas, iogurte 2 ingredientes, tá bom? Não precisa ser o desnatado, na verdade é melhor que não seja o desnatado, tá? O integral mesmo. Tem de várias marcas, quase todas as marcas tem algum que seja o iogurte 2 ingredientes. Aquela embalagem que você vai ver no rótulo que só tem leite e fermento, ou alguma coisa do tipo leite em pó e levedura. A gente tem um texto que fala exatamente como escolher seu iogurte. Vou deixar o link para ele aqui na descrição. Além disso, a gente vai precisar de um scoop de whey protein, cerca de 30 gramas, e é isso que vai definir um pouco o sabor do nosso bombom, tá? No caso eu estou usando o whey sabor chocolate, você poderia utilizar o whey de baunilha, por exemplo, também combinaria muito bem aqui, tá bom? E se você quer saber como escolher um whey protein, e se você quer saber como escolher um whey protein, a gente tem uma aula só sobre isso no nosso treinamento cardápio tanquinho 2.0. Treinamento cardápio tanquinho 2.0 é um treinamento no qual a gente ensina passo a passo de como escolher alimentos, montar suas refeições, montar seus cardápios, para você ter uma dieta na qual você consegue emagrecer, melhorar a saúde, sem passar fome, sem sofrimento, sem comer coisa ruim. Você pode comer coisa como essa sobremesa deliciosa que a gente está fazendo. Tem link para o cardápio tanquinho, no qual você ganha a nossa aula como escolher o whey protein, na descrição. Mas vamos lá, vamos misturar aqui o whey com o iogurte, até ficar homogêneo, obviamente. E depois eu vou adicionar aqui uva sem caroço picadinha, tá? Você poderia adicionar alguma outra fruta, mirtilo, por exemplo, mas eu acho que a uva vai muito bem. A uva não é uma fruta tão baixa em carboidratos quanto o morango, por exemplo, o próprio mirtilo que eu acabei de falar, mas não é também tão rica assim em carboidratos, e a gente está usando uma quantidade aqui muito pequena, de uva, tá? Aqui tem cerca de 20, 30 gramas de uva, que a gente vai dividir em 6 ou 7 bombons. Então, pode ficar despreocupado com relação a isso, porque não vai somar aí muitos carboidratos no seu dia, tá bom? Inclusive, vou deixar na descrição a quantidade de carboidratos por bombom que você vai ter. Então, vamos lá? A gente mistura bem aqui, e depois a gente vai dividir a mistura entre as forminhas. Aqui está nossos bombons já com o recheio, e o que a gente vai fazer? Levar o freezer novamente por cerca de 30 a 60 minutos para solidificar o recheio, e a gente vai voltar com o chocolate derretido novamente para terminar de fechar esses bombons aqui, com a cobertura, que no caso é essa parte de baixo do bombom, e eu já vou mostrar para você como é que fica o resultado. Se você gosta de receitas assim fáceis, práticas e gostosas, você vai adorar o nosso livro físico 150 Receitas Low Carb Estetogênicas de Sucesso. Todas as receitas, olha só, tem foto, modo de preparo, quantidade de carboidratos por porção, e esse livro está com frete grátis, se você adquirir ele no link que está aqui na descrição dessa receita. Também na descrição eu vou deixar a quantidade de carboidratos de cada um desses 7 bombons que rendeu aqui para mim, tá bom? Se você usar forminhas menores vai render menos bombons, ou forminhas maiores rendem mais bombons, então eu vou deixar também a quantidade de carboidratos na receita inteira. Aí é só você dividir pelo número de bombons que você fez. Lembrando que no nosso método Cardápio Tanquinho 2.0, você não precisa ficar contando carboidratos, contando calorias, pesando comida para emagrecer, tá bom? Eu deixo a quantidade de carboidratos na descrição porque algumas pessoas gostam. Quem segue o método Cardápio Tanquinho 2.0 não precisa se preocupar com nada disso. A gente explica o porquê na nossa página de apresentação do programa, também vai ter link na descrição. Bom, uma informação adicional é que eu deixei o bombom de um dia para o outro no congelador, tá? Para ele ficar bem durinho. E também porque ontem, quando eu estava gravando a receita, já era tarde. E aí eu fui dormir e deixei para terminar de gravar o vídeo hoje. Então, saiba que é interessante você deixar bastante tempo para ele ficar bem firme, tá bom? E depois você, obviamente, conserva ele na geladeira. E agora eu vou experimentar para ver como ficou essa maravilha. Realmente de lamber os dedos, porque é uma receita que é, ao mesmo tempo, saudável, né? Prática de fazer, é refrescante e confesso que está um calor aqui no momento que eu gravo essa receita. E ainda tem uma certa quantidade de proteínas. É claro que não vai ser a base da sua alimentação, mas com certeza tem o seu espaço. Fica muito, muito gostosa. Você deve experimentar. E aí você pode variar o sabor do whey para fazer conforme você preferir. Espero que tenha gostado dessa receita. E se gostou, vou deixar um outro vídeo aqui do lado que você também vai gostar muito. E ali no canto da tela tem uma foto minha e do Gui para você clicar para se inscrever no nosso canal. A gente se fala num próximo vídeo. Um forte abraço.